Música Olá pessoal subeleque, está tudo bem? Vamos a alguns alvizos, alvizos? Nem bebi ainda, está chovendo na cidade de São Paulo Muito, então talvez fique esse barulho no fundo Meio irritante, meio gostoso Meio vamos torcer para não acabar a luz enquanto eu gravo isso Yeee, eu não vou fechar de novo porque eu estou morrendo de calor Pra variar E hoje vamos abrir esta vez, ok? E Simone, o que é esse? Sei lá, eu comprei na Black Friday Gente, eu vou fazer compras de Black Friday Eu vou fazer um vídeo de compras das coisas que comprem na Black Friday Mas tem coisa que a gente já está usando, tipo o microfone que está aqui agora Vocês podem me ouvir bem pertinho E o vinho, né? Comprei dois vinhos Queria ter comprado mais? Queria, mas eu gastei meio que tudo em maquiagem Então eu me segurei E é um vinho que tem um rótulo muito difícil de ler Porque eu acho que deve estar em francês Barron de Lille Rondeur Blanc seco, que é a única parte que eu entendo que é um vinho branco seco Vamos torcer para ser bom? Vamos torcer para ser bom Porque aqui a gente é assim, né? A gente winged it, né? Tipo, é assim que fala? Não sei se é assim que fala Vamos abrir O cheiro é forte O cheiro é forte, mas ele é muito suave Não é doce Não sei explicar, ele é suave Diferente Gostei Bom, e eu estou aqui falando de vinho Falei da chuva Falei que vai acabar a luz Falei de Black Friday E não falei do que é o vídeo hoje O vídeo de hoje nós vamos falar O que a gente vai falar Vamos falar de favoritos E eu estou orgulhosa que eu estou postando esses favoritos no último dia do mês E tipo, ou se der ruim na internet No primeiro dia do dia depois do mês Então eu estou muito orgulhosa de mim mesmo E vamos lá Agora eu posso pôr o celular pertinho Não aumenta o volume da minha voz Porque eu já grito o suficiente desse microfone aqui E se você não sabe como funciona o favorito neste cantinho maravilhoso na internet Eu vou explicar pra vocês Além de eu beber um vinho Porque eu acho que vinho E acompanhar no bom papo é sempre bom Eu decidi fazer cada mês um supimpa Então cada letra do supimpa Significa alguma coisa E a primeira letra é o SOS de série E eu tenho que falar alguma coisa pra vocês Se vocês vão ficar muito putas comigo Eu não sei Porque eu não vi nenhuma série diferente Eu acabei de ver Riverdale E estava vendo Handsman's Tale Que eu já falei aqui antes Porque não estou, gente Eu estou com um negócio Que eu não estou num pique de sentar E ver uma série, tipo, loucamente Que nem eu estava antes Então eu não sei Mas eu posso indicar uma série que eu quero ver Eu quero ver a... Ah, Garota Exemplar Que eu lecionei, tipo Eu acho que é assim que chama Não é Garota Exemplar É o nome de um livro Não é Garota Exemplar É aquele Amiga Ideal Amigas, não sei o que Eu tenho livro Acho que eu vou ser bem sincera Eu não gostei do livro Todo mundo ama esse livro Eu fiquei meio mal Alguém me deu uma dica Outro dia eu falava de coisas Que tipo, todo mundo gosta e você não gostou Séries, livros, filmes e tal Estou pensando em fazer Esse é um deles Mas eu quero ver a série Quem sabe a série fazer eu entender o livro Eu sei que é ridículo falar isso Ou talvez eu goste da série Mas é isso É da HBO Uma série nova, italiana Acho que é italiana É, que são tipo Livros são desses tamanhos São quatro livros E eu quase comprei dois Que eu falei Certeza que eu vou gostar Se eu comprei só um Porque eu não tinha no volume 2 Ainda bem porque eu li metade Próxima coisa É o Would You Walk Se você ainda não vai acompanhar lá no Instagram Vai lá Porque Nossa, meu cabelo É toda uma fase meio ruim Com o meu cabelo, gente Mas tudo bem, vamos lá Vai lá no meu Instagram Eu posto umas coisas Eu falo do seu Insta Stories com show Às vezes eu falo besteira Às vezes eu falo É, eu gosto Vai lá Eu posto foto comendo hot dog Mas é isso E aí Quem estava me acompanhando Duas semanas Duas semanas atrás Sabe que eu estava frustrada Que não rolou o jogo da Libertadores É isso Eu sei que você pode falar Simone, isso foi o ano do mês Foi porque eu perdi literalmente Meu sábado inteiro Eu vi acho que praticamente Quatro horas de abrir jogo Para um jogo que não teve Depois eu vi Um pós-jogo de um jogo que não teve E aí domingo Eu acordei na expectativa Que ia ter o jogo e não teve E aí agora Falaram que o jogo vai ser em Madrid E bom Eu não vou discutir aqui Sobre futebol Não que eu acho que o jogo Devia ter acontecido, tá gente Porque assim O cara tomou vidrada no olho Mas Porra comembol Vamos fazer essa porra aí O MTV Vamos pôr essa porra Para funcionar É tipo a comembol E qualquer Qualquer confederação de futebol Latino-americana Não é mesmo? É mesmo E a próxima coisa É o P.O.P. de pipoca Que eu vou falar de dois filmes Que, mano Um que está na TV já Que já saiu faz tempo Que é o Viva a Vida é uma Festa Que é um desenho maravilhoso Eu chorei em litros Eu não estava preparada Eu não estava preparada Para esse filme, gente Mas que filme maravilhoso É tipo assim Você sai pensando sobre a vida Você sai Porque a gente termina de falar Que você sai do cinema Mas você pode estar em casa Você pode sair para lugar nenhum Depois, não é mesmo? Não é mesmo? Mas é isso, gente Assim, se você não gosta de desenho Mas veja Veja esse filme Esqueci de falar também Agora que eu reparei Minhas unhas estão tudo horríveis Eu sempre ponho umas unhas bonitinhas O pessoal planta um esmalte Será que é esmalte da vergonha mesmo? E o outro filme Obviamente é o Bohemian Hest Hest for the Hest for the Não consigo falar Que é o filme do Queen Maravilhoso Um que é tipo assim Gente, é só música genial As que mostrou no filme As que não mostraram no filme A história da banda A história do Freddie Mercury É tudo assim Genial E o ator Tá do caralho O filme desse calor todo Mesmo que tá chovendo Que o vinho vai ficando quente Me preocupa Não é nem o vinho do copo É o vinho aqui Que já tá Suane Ui, eu ia de internet Alguma coisa de internet Pra eu indicar pra vocês Eu vou indicar um canal de maquiagem Que é do Adam Gente, eu choro de rir com os vídeos dele Porque ele faz uns vídeos muito sinceros Mesmo assim, de maquiagem Ou que ele passa muito blush Muito onador Que é uma loucura Eu adoro Porque tipo, combina com ele Ele é engraçado Ele é honesto Ele fez um vídeo da Ruby Rose Eu tava vendo outro dia, mano Tipo, suja Tudo assim E ele fala Quando a coisa é boa da marca Ele fala Quando a coisa é ruim Ele fala Mano, vai lá ver o Adam Porque você vai chorar litros É entretenimento E informação Porque parece que é só entretenimento Pra você chorar Tipo, rir dele Não, não é isso? Que você vai chorar Porque ele é muito sincerão, sabe? E as coisas dão errado E ele mostra dando errado E você fala Puta, eu já passei por isso Ou que bom Que ele tá passando Porque eu não compro esse produto Passa pela mesma coisa Ele é demais Ele é muito, muito bom Vai lá e ele faz umas make maravilhosas Agora vamos ao M&M de maquiagem E adivinha só Não está comigo aqui Porque eu sempre esqueço de pegar E agora eu não realmente Real oficial, gente Eu não vou lá levantar Geralmente eu levanto Mas é que agora como eu tenho Olha o meu cabelo Como eu tenho esse monte de aparato Preso aqui Vai ser tipo Vai ser meio difícil Mas é o batom Lolita 2 Depois é que ativou um dia Que eu comprei esse mês E usei loucamente Não, não é esse Que está nos meus lábios Mas eu falei dele Na minha indicações de compras Black Friday Eu mostrei ele lá Ele é tipo muito bonito Ele é um Ele não é laranja Mas ele não é nude Mas ele não é rosa Ele é maravilhoso Eu amo Lolita Mas Lolita 2 Ele tem um A mais assim De uma corzinha Porque eu acho que Lolita Em mim fica muito mais neutro Que eu amo também Eu amo Lolita Lolita é um Lolita 2 Eu vou falar desses dois Gente Que cores maravilhosas Ah, vou contar uma informaçãozinha Vamos contar Mas eu só tô soltando informação Assim, tipo Só soltando Pá, pá, pá Eu quero contar uma história Tá, não é grande história Na verdade A Cat Von D lançou Lolita Estourou de vendas E tipo Ficava sold out lá fora Nem tinha aqui ainda Ficava sold out lá fora Ninguém conseguia comprar Era tipo Virou um boom Lolita Porque realmente Gente, ele muda cada tom de pele Não sei Eu já vi várias pessoas usando E cada um fica diferente Mas ele fica bonito Em todos os tons de pele Eu não sei o que tem esse batom Qual a feitiçeria Eu sempre falo feitiçeria, né Feitiçaria Vou começar a falar feitiçeria sempre agora Porque eu acho que, né Qual a feitiçeria que tem naquele batom Mas ele fica lindo em todos os tons de pele Ele é muito bonito E aí ela foi relançar Tipo assim Acabou o estoque Ela foi relançar Quando tava essa loucura Que tinha muita gente comprando Quando relançaram Relançaram Tipo Foram soltar a segunda leva A terceira leva A quinta leva Sei lá que leva que era A fórmula saiu errada E saiu outro tom de batom E a galera começou a comprar Porque era Chamava Lolita Tipo Vou comprar Vou comprar E quando viram Eu falo Mano Esse batom não é igual Ô catmão disso A louca Aí ó Não é igual Só que as pessoas gostaram da cor também Só que todo mundo tinha ficado frustrado Por quê? Porque queria Lolita E aí Ela muito esperta Porque as pessoas gostaram da cor Era só frustração mesmo Você compra uma coxão Que vai vir e vem outra Ela lançou Ela ia Ela pegou Falou realmente Não teve Erra aí galera Arruma a fórmula Lançou de volta Tem o Lolita Sempre agora tem Tipo Muitas pessoas Tipo Compram Coxão comprando Porque não sabe Fica mais sold out Mas assim É um dos best sellers de venda Nossa estourou uma luz agora aqui assim Luz não Um raio Só que ela lançou Lolita 2 Na linha dela E chama Lolita 2 Que é na verdade um erro Que deu certo Sempre demora um pouquinho Pra vir o barulho E eu Pê o pé de paladar É algo que eu comi Este mês Que eu quero dividir com vocês Foi treinando a liberdade Eu comprei um negócio Que eu só encontro lá Agora não encontro mais supermercado Que minha mãe fazia pra mim Quando eu era criança Gente Tem gosto de nada Mas aí você taca sal É uma fritura com sal maravilhosa Que chama mandiopor Gente Alguém conhece mandiopor Porque é uma coisa muito outra Old school Eu vou por uma foto aqui É tipo assim Muito old school Uma época saiu de linha E agora voltou Mas é a mesma embalagem Tipo véia E é Mano É delicioso Em São Paulo Vende na liberdade Naquelas lojinhas que vende Tipo comidas E vende um monte de coisa E é maravilhoso Tem sabor camarão também Tem acho que mais um sabor Que eu não sei qual é E tem o tradicional Eu gosto do tradicional O camarão também é bom Mas eu gosto do tradicional E mano É assim É óleo E eu acho que é mandioca Sei lá o que é Gente é bom E você come aquele Acho que eu tenho também Uma ligação tipo Emocional com o negócio Ó o bigode suando Do tipo Eu lembro pequena Vendo o negócio estourar E eu achava o máximo Sabe Eu ainda acho o máximo Eu sou uma pessoa Facilmente impressionável Impressiona Eu me impressiono fácil Agora vamos ao A de aleatório Aleatório é assim Alguma coisa Que não entra em nenhuma Categoria aí de cima E como eu gosto de falar Eu quis colocar E aí é aleatório mesmo Que eu posso falar de qualquer Nossa Vou uma baba assim De qualquer coisa Calma aí E eu vou ter que falar De dois shows Que aconteceram neste Mês e eu fui Um que é o show da Lineker Gente eu nunca tinha ido No show da Lineker Assim eu já tinha ouvido Algumas músicas E tal Mano É um show Inexplicável É maravilhoso Assim Se você tiver a oportunidade De É assim É um show Que você tem que sentir O show Eu não sei explicar Gente Que eu estou impactada Eu falei isso No vídeo de tag Eu fiz um vídeo de tag E eu falei Que até correu uma lagriminha Assim durante o show E eu fui no show Do New Order E também Se você me seguiu No Instagram Você viu que eu flodei O seu Instagram Com vários clipes deles lá Mas que não chega nem aos pés Do que foi o show deles Porque eles são maravilhosos E se você é jovem Você não sabe o que é o New Order Você deve saber Muito menos Quem é o Joy Division Apenas 11 Mas ó Eu posso cantar pra vocês Tipo Por exemplo Joy Division Eles chanam a música Love Love That was a part Again Foi a última música do show Achei que eles não iam cantar Porque era do Joy Division Mas cantar Ai gente Sei lá Vai lá ouvir É maravilhoso Só digo isso Eita Então é isso Acabou o favoritos do mês de novembro Gente Já estamos em novembro A gente pode falar isso Eu acho que já podia falar isso Há muito tempo Que tipo assim Já é Natal Eu não sei a música Gente eu não sou cristal Mas é isso Eu adoro luzinha de Natal Mas é isso Eu não sei o que eu comecei A falar do Natal aqui pra vocês Mas espero que vocês tenham Um dezembro maravilhoso Já pode Não sei porque eu estou desejando Estou num clima de desejando Clima de festa De desejar coisas pra pessoas É que vai chegando no final do ano Né A gente vai começar a desejar coisas boas A gente tem que desejar coisas boas Sempre mais Ai gente Ai ó Já estou devaneando Fazia tempo pra não fazer isso aqui Não é mesmo É mesmo Então agora você já sabe Dá like, comenta, compartilha Você já sabe como é que tem que fazer E eu sempre falo Você já faz Se você já sabe Você já sabe duas vezes Eu sempre falo E sempre me enrolo Então é isso Até a próxima Tchau, tchau